Olá pessoal, tudo bem? No vídeo anterior eu mostrei as cores dessas brushes aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo anterior E o vídeo agora eu vou estar fazendo uma referência, certo? Como assim, Matheus? Explica melhor porque eu não entendi Gente, é assim, eu comprei essas brushes Vou explicar os motivos positivos e negativos dessas brushes Motivo positivo dela, pessoal, é que o preço está muito favorável Principalmente pra quem vai iniciar com o LEDRI ou fazer... Ou utilizar isso aqui mesmo pra pintar mesmo desenhos O preço dela está muito em conta Olha a variedade de cores, são 100 cores, pessoal, 100 cores Então, eu acho assim, bem favorável o preço também Porque a gente vê no mercado aí só 10 canetinhas dessas Tipo, só 10, assim, esse pouquinho aqui, ó É 150 Isso eu estou falando de marcas assim, bem grandes Tipo Tombow Não sei se esse é o nome correto, pessoal Mas eu vou deixar aqui, certo? O nome na tela Tem a CIS, tem a STEDLE, tem a STABILO, tem a COI Outras marcas aí São muito caras, pessoal E assim, não adianta eu investir Numa coisa que eu estou começando agora Então eu resolvi bem Bom, Matheus, vamos comprar essas canetas aqui Porque vem 100 cores Vem 100 unidades Um preço, assim, perfeito Porque cada canetinha dessa daqui, pessoal Está saindo a 1,20 1,20 É isso mesmo, pessoal 1,20 E o preço está muito bom Muito, muito bom mesmo Então Esse é o lado positivo dela, certo? Agora o lado negativo dela É que Você olhando bem para ela, assim, ó Vou girar ela aqui, certo? Ó Ela não tem nenhuma referência, pessoal Nenhuma Eu olhei aqui na tampa Não tem nada É tudo liso Nada Nem aqui dentro, ó E nem aqui Ela é totalmente Como eu posso falar Sem uma referência Sem um número Sem nada, ó Só isso aqui mesmo Aí ela mostra que ela é uma brush Aqui na ponta maior, ó Ela é uma brush E no outro lado Ela é uma caneta Ela é uma caneta de 0,04 Certo? E a brush dela É de 1 a 2 milímetros E como eu mostrei No vídeo anterior Esse caderninho Que eu acabei fazendo Dessas cores de caneta aqui Marcando assim Então Eu fiz uma enumeração Certo? De 1 a 100 E nessa enumeração Ela vai ser passada Para essas canetas aqui E agora Vamos mostrar Quais são os tipos De canetas Que eu irei enumerar Essas Brushes aqui Vamos lá Pessoal Ignora essas Zoadas de fundo Certo? Mas vamos lá Eu estou com essas canetas aqui Que são marcadores permanentes E vou falar um pouquinho sobre eles Vamos falar assim mesmo Ó Esse aqui pessoal Não dá para eu utilizar Nas brushes Para escrever a enumeração Porque ele não tem uma ponta fina Ó Olha o tamanho da ponta dele Não serve Essa posca Ela poderia dar certo Sim Poderia dar super super certo A ponta é bem Legalzinha Mas deixa o número Muito grande Tipo Se eu for escrever o número 6 Vai escrever Bem pequenininho Deixa eu fazer o teste aqui Ó Estão vendo? Vai fechar a bolinha do 6 Então Esse Assim não é querendo Ai meu Deus Por que você não escreve Gente É porque A posca Ela tem a ponta Muito grossa também Ó Certo? Então a posca Tá fora A Essa caneta aqui Da Pilot Ela tem a ponta Perfeita Perfeita pessoal Ó O motivo De eu não utilizar ela Porque A embalagem Todas as embalagens aqui Exceto a tampa É preta Então gente Não adianta eu escrever Numa embalagem preta Com uma caneta preta Porque não vai pegar Ó A pallet Marcador permanente E Sobrou a A I Sharp A I Sharp Pessoal É o seguinte Eu vou utilizar É A Essa daqui Não vai dar certo Porque Ela Falha Ela é nova Pessoal Não sei porque Tá falhando Mas infelizmente Né Essa ouro aqui Ela tá Muito apagada O ouro dela Eu não acho Muito bonito E a única E a única Que sai campeã Nessa Trajetória Aqui toda É a Sharp Prata Porque A Sharp Prata Pessoal Ela vai destacar Bastante No preto E Vamos lá Pessoal Começa a enumerar Porque eu tô falando Demais aqui E não tô vendo Muito Trabalho Então vamos lá Fiz esse vídeo Aqui mostrando Essas cores Espero que vocês assistam Vou deixar aqui nos cards Pessoal E Vamos lá Vou enumerar Pelo menos Essa parte Aqui pra vocês Verem E quando eu tiver Terminado aqui Eu vou mostrar pra vocês Qual é a minha Organização deles Aqui Bom pessoal Eu Acabei finalizando Aqui Enumerei todas Certo Vou deixá-las reservadas Aqui Um segundo E vou mostrar aqui Pra vocês Um organizador Que eu fiz Aqui no canal Já é o Segundo vídeo Que eu faço De um organizador Assim Eu vou deixar Todos aqui Nos cards Certo pessoal Ele é bem compacto Cabe bastante Caneta Tipo Muita caneta Mesmo Eu fiz o teste Daquelas canetas Tanto da Sharp Quanto caneta Da Stable Da Steadley Tipo Cabe 50 canetas Só num Negocinho Desse daqui Pessoal Então Cabe muita Caneta Muita mesmo O espaço É Bem grandão Vou botar aqui Uma Sharp Pra vocês verem Não Vou pegar Uma dessas canetas Aqui Deixa eu pegar As canetas Aqui Pra sombra Não atrapalhar Vamos lá Olha Olha aqui Gente Vou colocar aqui Tipo Ó Aparece mesmo Somente A tampa Da caneta Muito legal Assim né Pessoal Então gente É assim Eu já Vou deixar Todos os links Aqui Desse organizador E do outro Lá do teste Das cores Aqui nos cards Pra vocês Assistirem Tá muito bom Gente E assim Pessoal Eu tenho Essa ideia Desse organizador Aqui E também Tenho Esse organizador Aqui Eu vou ficar Com essa opção Aqui Certo Pessoal Mas Pra quem Não tiver Ele E tiver Interesse De criar Esse organizador Já vou Deixar o link Aqui Você pode Usar ele Dois em um Como assim Matheus Explica melhor Esse dois em um Você pode Usar ele Tanto Deitado Assim Como ele Tá Aqui Agora Certo Deitado Ou você Pode usar Ele em pé Pessoal Certo Em pé Ele fica Bem legal Então Ele é versátil Muito 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 Bom Agora Esse organizador Aqui Gente Eu não escolhi A cor Rosa Certo Assim Eu não tenho Nada contra Rosa Eu gosto Também De rosa Mas Eu tinha Pegado Um preto Matheus Mas por que É assim Pessoal Eu O meu quarto Depois eu vou Mostrar pra vocês Em um tour O meu Cantinho de estudo Na maioria Tudo ali é preto Muito básico Porque eu gosto De coisa básica Eu gosto De coisa rápida Também E eu tinha escolhido Esse negócio Preto Esse negócio Preto Esse organizador Aqui Sendo preto No aliexpress Aí quando Chega Depois de um mês Aparece Essa cor Aqui Aí tipo Que Tá né Então Quer saber Eu vou utilizar Você Eu não vou jogar Você no lixo Eu não sou doido Pessoal De jogar uma coisa Que eu comprei No lixo Eu não faço Isso de jeito Nenhum Então Eu vou pintar Você Mas eu vou pintar Você em outro Momento Porque agora Como você É novo Então Vamos aproveitar E ele Cabe Noventa e seis Brush Noventa e seis É por isso Que ele pegou Esse escantinho Aqui E ele é desmontável Pessoal Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Se eu não quebrar Né Ó Tirar só um Aqui ó Ele é desmontável Você pode colocar Tanto faz Certo Aí você é só Encaixar aqui É só Encaixar E agora Eu vou pegar As brushes Essas belezinhas Aqui E vou colocar Elas na ordem Me acompanhe Pessoal Então Então é isso pessoal Eu organizei As brushes Ficou nessa ordem Assim E qualquer coisa Se eu sentir Dificuldade Ai Matheus Qual é aquela Cor lá De brush Que você quer Eu venho aqui Escolho E gente Sobrou quatro Eu vou colocar No meu organizador Que fica Separado E é isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Se inscreva no canal Ative as notificações Para você não perder Nenhum vídeo E Deixa o like Pessoal Para vocês Para o Youtube Notificar vocês Que eu estou Trazendo conteúdo Certo E fico por aqui pessoal Tchau Tchau Tudo de bom Tchau 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 Tchau